Se não dá mais pra ir, eu não vou mais ficar por aqui Se o amor acabou, eu não vou mais chorar Decidi tomar rédeas do meu coração Pra viver, desfrutar dos prazeres e bênçãos Que o mundo irá me apresentar A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor É, eu tenho feliz a ter na vida Toda a ciência definida O que não se deseja mais Vou limpando a dor por essa estrada Buscando a paz descontinada Em cada pedra que rebura Um caminho que pra cada dor Que incidente Uma estrela que oriente Que sempre há que seja diferente A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor A dor do tempo não é mais a minha dor A dor do tempo não é mais a minha dor A dor do tempo não é mais a minha dor A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor É, eu tenho feliz a ter na vida Toda a ciência definida O que não se deseja mais Vou limpando a dor por essa estrada Buscando a paz descontinada Em cada pedra que rebura Um caminho que pra cada dor Que incidente Uma estrela que oriente Que sempre há que seja diferente A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor A dor do tempo não é mais a minha dor Pois só o tempo vai curar o desamor 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 Pois só o tempo vai curar o desamor